O governo estadual se articula com o federal para viabilizar o complexo internacional da economia do mar. O projeto pode alavancar pesca costeira, oceânica e artesanal, criando condições para a indústria de transformação de produtos de pesca e aquicultura. A pesca é assunto para Guilherme Saldanha, secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca. Guilherme é nosso convidado hoje. Bom dia, secretário. Bom dia, Dior. Bom dia a toda a equipe do Sistema 91.9 de comunicação. Prazer enorme. Estava com saudade de vocês. Nunca mais eu tinha vindo aqui. O nome é bonito. Complexo Internacional da Economia do Bar. Então, traduz para a gente e explica, porque é uma grande perspectiva, uma ideia antiga, mas está com vias de viabilização, né? Pois é, Dior. Tudo passa pelo nosso terminal pesqueiro, certo? O Rio Grande do Norte hoje é o maior exportador de atum fresco do Brasil, mas bem forte. A gente está pescando muito atum através de pesca artesanal. Isso é uma coisa nova de cinco anos pra cá, lá na região de Área Branca. Pequenos barcos de pesca, mas já fazendo um volume significativo. Inclusive, tem uma indústria enlatadora de pescado no Ceará, que ela só funciona graças ao atum, que é pescado lá na região de Área Branca. Certo. E, enfim, a gente precisa de uma indústria forte nesse segmento aqui no Rio Grande do Norte. Não só pra gente enviar nossos atum fresco, mas, principalmente, a gente tem uma cadeia muito grande. Sem falar de mais de 800 barcos de pesca internacional que pesca aqui, além das 200 milhas que é a costa do Brasil, que só barcos brasileiros têm direito nessas 200 milhas. E a gente não tem nem noção da quantidade de barcos que vêm, inclusive do Japão e de outros países. Espanha, Japão, existe uma cota internacional, cada país tem isso. O que tem acontecido ao longo desses últimos três anos é que tem havido, entre os empresários, esse projeto é uma parceria da Fierne com o Sindicato de Pesca, que foi apresentado à governadora Fátima. E, de pronto, ela comprou a ideia. Isso foi a semana passada, ou melhor, a semana atrasada. E, de pronto, ela já, ó, vamos marcar uma reunião com o ministro da Pesca novo. O fato é que, desde o governo Michel Temer, que o governo do estado estava à frente da Secretaria da Agricultura, que nós pedimos a cessão do Terminal Pesqueiro, que foi uma obra do governo federal, executada pela Secretaria da Agricultura, que ficou 98% pronta, e o governo federal nunca botou isso para funcionar. E a gente pedia, o terminal não era nosso, naquela época a gente pedia que passasse e a gente faria uma concessão para a iniciativa privada. Obviamente que respeitando algumas questões legais, do ponto de vista que tem recurso público ali, e não foram pouco, foram mais de 30 milhões de reais, e precisa ser beneficiado também, de alguma forma, essa questão dos pescadores artesanais. É justo para eles. Vem o governo Bolsonaro, não entregou o Terminal Pesqueiro para nós, ao contrário, ele pediu o Terminal Pesqueiro e passou quatro anos e não deu nenhum fim ao Terminal Pesqueiro. Fez um leilão na Bolsa de Valores lá em São Paulo, esse negócio foi muito mal divulgado, inclusive para as empresas aqui do Rio Grande do Norte. Nós fomos pegos de surpresa, eu participei do leilão, porque fui avisado, mas enfim, não apareceu ninguém para ofertar um Terminal Pesqueiro. E olha que a gente está na esquina onde é feita essa pesca internacional, você imagine 800 barcos passando aqui na nossa costa, esses barcos entrando no Terminal Pesqueiro para fazer abastecimento de alimentação para as pessoas que estão trabalhando dentro do barco, para fazer despesca. A gente tem um porto vizinho do Terminal Pesqueiro para fazer exportação desses produtos para a Europa, para os Estados Unidos, seja para onde for. Enfim, esse projeto vai tratar disso, principalmente de botar em operação o Terminal Pesqueiro e você aproveitar esse grande negócio no mar que passa aqui na calçada da gente e esses barcos precisam entrar aqui e movimentar a economia do Rio Grande do Norte, especialmente em Natal na Ribeira. Qual é a perspectiva em termos de volume econômico e que tipo de produto, só para que a gente não fique só no plano do projeto, da ideia, potencial econômico e que tipo de produto que pode ser beneficiado, não só para o mercado interno, mas para o externo. Mas principalmente para a exportação. A gente hoje já tem, a gente hoje já tem o atum sendo pescado, exportado pelas nossas empresas. A gente é o maior, não. O ano passado houve um crescimento muito grande do Ceará, a gente deixou de ser o maior. Nós não perdemos, nem nós caímos. O fato é que o Ceará cresceu mais do que nós. E é o mercado do camarão, que hoje se exporta muito pouco. Você já imaginou que isso pode ser beneficiado, pode ser embalado, pode ser processado e embarcado via um contêiner mais produzido ali no Terminal Pesqueiro. Ou um infindável número de outros peixes, voltamos a exportar lagosta com muita força. Enfim, esse mercado da agricultura e pesca nós temos e já é uma realidade no nosso estado. A gente precisa de um grande entreposto e que nesse entreposto não só tenha essa capacidade de beneficiar nossos produtos, tirar de dentro dos barcos, ser beneficiado, ser embalado e exportado, mas também ele servir como uma oportunidade de mantimentos para os pescados, para você pescar, tem as iscas para você poder pescar o peixe. Você tem o mantimento para as companhias, abastecimento, óleo lubrificante, combustível e tem também as pessoas que estão trabalhando dentro dos barcos, que precisam receber mantimentos. Ou seja, é uma cadeia muito forte. Isso foi apresentado sexta-feira, às 15 horas, tivemos uma audiência muito produtiva com o novo ministro da Pesca, ele é deputado federal pelo Pernambuco, com a presença da governadora, com a presença do meu secretário, com o meu colega secretário, doutor Jaime, que é um crisiáspão da pesca, e a senadora Zenay também, o ministro comprou a ideia, a governadora convidou para vir conhecer esses potenciais aqui do Rio Grande do Norte, e é o que tudo indica, nós vamos formalizar hoje o pedido da concessão para essa cooperativa, foi criada uma cooperativa que envolve não só as empresas de pesca, mas também pescadores pequenos dentro dessa cooperativa, para quem sabe a gente ver esse terminal pesqueiro feito uma concessão para empresas, pessoas aqui do Rio Grande do Norte, e quem sabe até o final do ano isso já vai estar em operação. E em relação ao terminal pesqueiro, quais são as perspectivas de geração de negócio e também de geração de empregos aqui para o Estado? Olha, o terminal pesqueiro em operação, ele vai ser a maior indústria de gelo do Rio Grande do Norte, você veja, e esse contexto do pescador artesanal, uma das formas de beneficiá-los ele, é você entregar a ele um gelo a um preço subsidiário, e vai ser o maior complexo de câmara frigorífico do Rio Grande do Norte, você veja, isso é um negócio muito grande, se você passar, essa questão da pesca do atum, ela é engraçada, a pesca ocorre, preferencialmente não, ela tem que ocorrer na lua cheia, então os barcos saem normalmente uns sete dias antes e vão pescar, e os sete dias depois da lua cheia vem. Na hora que vem descarregar esses barcos... É essa, só na lua cheia? Só na lua cheia, é o melhor momento para pescar o atum. E às vezes você passa ali na ribeira, ele fica mais... A lua mexe com ele, né? E enfim, você tem muito barco para pouco espaço para ser despescado, e um terminal com um cais fantástico, é o maior cais em operação, ou melhor, que ainda não está em operação ali na ribeira, então tem tudo, é uma faca e o queijo que a gente precisa cortar, e a reunião com a governadora, com o ministro, foi, eu diria que foi fantástica, ele se mostrou extremamente interessado em conhecer o projeto aqui, pediu para que nós provocássemos, através da Secretaria da Agricultura, a apresentação formal do projeto que foi apresentado a ele, durante a reunião, e pedir a concessão que seja estudada para que seja passada direto para essa cooperativa. Guilherme, eu já lhe falei isso, não sei se você está lembrado, mas a primeira vez que eu ouvi falar do terminal pesqueiro aqui no Rio Grande do Sul, foi com Iberê Ferreira de Sul, que era um entusiasta desse projeto, foi governador do Estado por um período, depois do governo Vilma, e que, se não me engano, foi quem colocou esse projeto para andar, ele era muito entusiasta, e ele falava até em números na época, não sei se é isso, nós temos aqui nessa nossa costa mais de 3 mil embarcações, e que o projeto do terminal era tentar atrair cerca de 10% dessas embarcações, desse volume gigantesco, que muitos vêm da Europa, vão se abaixar, vão fazer essas manutenções lá no Uruguai. No Uruguai, isso é uma loucura. E volta para continuar pescando aqui, podendo a gente ter uma estrutura, uma infraestrutura, para atrair, ele falava isso, 10% desse... Os nomes, não sei se são esses, mas... É, exatamente isso, é um negócio gigantesco. Leon, tem um aplicativo, que isso é muito comum para quem viaja, é aquele negócio do avião, você vê quanta quantidade de aviões que tem no mundo. Tem um de navio, é assustador, tem mais navios dentro do mar do que avião no ar. Muito japonês, né? O japonês tem as Ferrari da pesca, né? Mas tem muito barco americano, tem muito barco espanhol, tem muito barco canadense, tem muito barco italiano, tem muito barco português. A África, ela não está conseguindo usar a cota que ela tem dentro desse mecanismo internacional, que é o ICAT, é um órgão que controla essa captura do atum, para que ela seja sustentável, você não pode capturar demais, então cada país tem umas cotas. E eles estão procurando os empresários aqui, e a gente precisa, a gente tem um equipamento, e precisa colocar isso em operação. Jornalista gosta de número, falei potencial econômico. Há um corno de mais de 100 milhões de dólares por ano, dá para se movimentar aqui dentro do Terminal Pesqueiro. Ou seja, mais de meio bilhão de reais. Mais de meio bilhão de reais. É muita coisa. Você tem uma ideia, as frutas da gente, tem mais ou menos uns 35, 40 anos, a gente chegou a 165 milhões de dólares. Isso está na porta da palpável, doido que esse negócio... A bola está quicando aqui para a gente fazer o gol. E passou-se sete anos, e infelizmente nenhum governo federal deu a devida atenção no nosso Terminal Pesqueiro. Antes da pergunta do Daniele, a Defina Araújo está dizendo assim, Guilherme é um espetáculo, um cara essencial para o nosso agronegócio. E isso em todas as cadeias produtivas. Obrigado, meu amigo. Obrigado, obrigado, Dato. Essa é entusiasmada. O nosso secretário realmente é competente. Daniele. Aproveitando o gancho que o senhor tinha mencionado em relação à questão ambiental, de sustentabilidade, principalmente esses que... Há informações de que os japoneses, às vezes, não respeitam tanto assim, né? Aí eu queria saber da sua visão, né? Com relação ao desenvolvimento dessa pesca, dessa agricultura, de uma forma sustentável. Pois é. Esse mecanismo internacional é quem realmente controla essas cotas e a quantidade de que é possível pescar. Existiam vários modelos de pesca, tá certo? Inclusive, existia uma que você vai a um barco de um lado, o outro barco de outro, e uma grande, eu vou dizer um termo bem matudo aqui de pescador, uma grande tarrafa juntando tudo que passa pela frente. Um arrastão do mar, né? Isso era uma loucura. Você pegava tartaruga, você... Não, eu estou falando em alto mar, nessa quantidade grande, né? E aí você, além de pescar o atum, você pega um infindável número de outros... Espécie de peixe. Espécie de peixe, inclusive de tartaruga, que hoje isso é um problema serista, né? Então, a pesca hoje está proibida. Ela tem que ser por isca e anzol. E aí tem os mais diversos tipos de isca, o tamanho de linhas, e a pesca mudou nesse sentido, né? Mas eu falei, há pouco tempo que os japoneses realmente têm as Ferraris do mar, porque eles têm barco onde a linha de pesca, ela tem 150 quilômetros. Essa linha, ela desce até 200 metros, é onde estão os melhores atums, os mais valorizados. A gente vê na televisão, ah, pescaram um atum lá no... Um atum do Japão que custa 7 milhões de dólares. Isso existe mesmo. 150 metros de... 150, 150 quilômetros de hoje. Ah, mas aí, é como se fosse uma linha daqui pra Quainó, pra nossa Quainó, querida. E mais, elas conseguem chegar até 200 metros de fundura, que é onde está o atum mais nobre. Mas isso hoje, todo atum, ele tem... Quando você pesca ele, numa das barbatanas dele, você coloca um chip pra identificar, isso é muito bem controlado, tá certo? O Brasil faz... Isso não é conversa de pescador, não. Não, não é conversa de pescador, não. É a linha de 150 quilômetros. Ou seja, depois de Santa Cruz, vai bater lá o anzol. Vai bater lá uma coisinha. É as Ferraris do mar. Dentro de um barco desse de pesca, tem uma indústria que imediatamente congela o atum, tá certo? Isso tem uma história bonita, que um dia vocês convidem Gabriel Causavara, que é o presidente do Sindicato da Pesca, pra vir aqui, que ele conta isso, sem ser história de pescador. Uma história boa de pescador. E ele tem tudo a ver, como é o nome dele. Gabriel Causavara. Pronto. O presidente do Sindicato da Pesca, estava lá na reunião da gente, na reunião com a gente, e foi ele quem apresentou. Ele é um entusiasta desse setor, está aqui no Rio Grande do Norte pescando há muito tempo. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria falar com você sobre a agenda da agricultura. Você continua o seu trabalho na administração estadual. O que é que a gente pode esperar desse ano? O que é que está no radar do secretário estadual de Agricultura e Pesca pra esse ano de 2023? Bom, essa questão da operação do Terminal Pesqueiro, eu diria que é o principal foco da questão da pesca, pra gente efetivamente botar isso pra aproveitar. Pra funcionar. Prioridade número um, a excelente relação. Eu fiquei impressionado, Dior, de como todos os ministros, em que eu acompanhei a visita com a governadora semana passada em reuniões, a receptividade, o carinho como ele trata a governadora. O Tom Senado, o Tom Senado, o que é? A vez agora é a nossa, né? E todo mundo dentro do governo. A pizinha, de fato, não passava na calçada. Ela não passava na calçada dos ministérios do governo passado. Eu pedi audiência. Eu, somente a Secretaria da Agricultura, nós precisamos ir três vezes ao STF pra salvar convênios que o governo federal anterior fazia questão de maltratar a gente. Mas, enfim, essa questão da pesca é a prioridade número um. Na pecuária, é atrair, e a gente vai ter uma notícia boa, pelo menos até o primeiro semestre desse ano, de atrair um grande frigorífico industrial. A cadeia da pecuária de corte tem sofrido com a falta de abatedores industriais dentro do Rio Grande do Norte. Esse é o foco da pecuária. E da parte da agricultura, foco número zero, inclusive a gente viaja sábado agora, é essa questão do navio do Porto de Natal. Infelizmente, a única companhia marítima que opera hoje o Porto de Natal, ela avisou que não vai operar mais. Nós somos os maiores exportadores de fruta do Brasil. Não é justo que a fruta produzida aqui no Rio Grande do Norte não seja exportada no Rio Grande do Norte. Às vezes eu vejo alguns jornais falando, até querendo meio que botar uma culpa, no governo do estado, na própria governadora. Nós não temos carro, nós não temos navio, mas a governadora chamou essa responsabilidade para a gente encontrar uma solução junto com os exportadores. E aí a gente viaja sábado agora, vamos para reuniões em Amsterdã, na Holanda, em Berlim, na Alemanha, para tratar de atrair companhias marítimas para o Porto de Natal, para essa safra estar se encerrando agora. Essa companhia continuará operando. Eu andei domingo aqui na Ribeira, no sábado à noite. Eu fui para a abertura lá do evento lá da Rampa, está belíssimo o Museu da Rampa, e eu contei, tinha 37 carretas com contêiner para descarregar no Porto de Natal. Ou seja, tem movimento. Tem movimento, né? E a gente não pode perder isso para o Porto do Ceará. Boa viagem. E a foco é isso agora. E traga boas notícias. Trarei sim e avisarei. De lá, na hora que a gente fechar um navio, e se Deus quiser, eu acho que a gente pode fechar de um a três navios para vir aqui para o Rio Grande do Norte. Obviamente, a gente já iniciou essas conversas, que será fechada nessa missão. E se Deus quiser, pelas empresas daqui, pela mão de obra daqui, pelos homens e mulheres que atuam nisso, vão sair pelo Porto de Natal aqui na Ribeira. Obrigado, Guilherme Saldanha, secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte.